Moraes ganhou, falou que então não começa Então, vocês tem um problema pra resolver Espanquem-se Não pode ir? Problema pra resolver Com certeza o problema vai ser Para você, ó Mas olha só, eu se ansaio, alguém vai morrer O caso do detetive não dá de descobrir Quem foi o que? Que fez você Falecer, mas aí cuidado Bate e volta, fim do encontro Você vai pisar e agora vai se cortar Não sou vidro, mas cuidado O bem que você vai falar Você tá tranquilo, meu truta? Eu sigo nesse enredo O problema é meu, matei você agora Eu posso ser preso, então vai vendo Eu tô falando, rano Você tá ligado? Eu só tô te explanando Eu vou falando aqui pra você Até amanhã, esse cabelo longo Quis imitar o Tarzan Então vai lá, eu vou dizendo De boa, eu só tô Desenvolvendo E é isso, o mito O Tarzanos é o filme Ou seja, seu rap nunca vai passar lá no cine Que é tipo o Tupac Agora entramos pra história E é isso mesmo Viste, nem vejo, cê vê a vitória Você tá tranquilo? Presta atenção no que cê fala Primeiro tira essa barba De bunda mal raspada Então vai lá Você tá ligado? Então vai vendo É desse jeito, aliados E é isso mesmo Tá perdendo a essência O bagulho roda de cultura Não pra falar de aparência Puta que pariu, mano Pega a visão Mas nem usando óculos Cês não tem uma condição Ó, 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 ó Cê tá tranquilo, meu truto? Aí eu falo de verdade Mesmo usando óculos Não enxerguei a sua qualidade Então vai vendo Eu sigo Na moral, parça Quero ver ganhado Trutamente marginal É o primeiro round pra conta Augusto Moraes terminou Augusto Moraes começa Espanquem-se Ó, 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 ó Ó, ó, ó Tá tranquilo? Eu sigo nesse Kickback, mano Óculos quadrado Veio pique em Minecraft Então vai vendo Eu vou falando Cê tá ligado Eu tô te explanando Então vai vendo Paciência de Jedi Pra trabalhar Com esse truta Que veio com a calça do pai Então vai lá Eu vou falando Cê lança E esse boot Cê faz de lança É isso mesmo Cuidado Não perde o foco Eu sou Minecraft mesmo Somente eu febro bloco em bloco Toda licença agora Vem fazendo a minha goma Com a sua mente Ou seja, entrou em hematoma Ou seja, eu entrei nela Tipo o menor Entrou no interior Peguei o que tinha bom E usei o que sobrou Mas aí eu vi que minha goma Nunca tinha nada Nem um tapete Nem comida E a casa mal arrumada Ó, 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 ó Cê tá tranquilo? Meu truta Eu sigo nesse free É fake minecraft Quebrou minha mente Com o livro Vou reconstruir Então vai lá Eu tô te falando Moleque é bruto Mano Vou reconstruir Cheio de conteúdo Aí, tá ligado? O ditor é um ciclo Cê quer aprender? Então vai ler um livro Cê quer vencer? Então o crime é mais de um quilo Mas cê vai perder? Então vai chorar lá, menino Vai de boa desse jeito Que eu tô falando Eu tô construindo Eu tô percebendo Que o povo tá gostando Eles tão gritando Mas pra mim Então vai ver É desse jeito, mano Cê não representa Nesse enredo Isso mesmo Isso aqui parece o MC Chico Aquele cara que acha Que ganha é só por grito Mas tá tirando Muitas vezes o negro Não pega informação Não é tirando o público É que cê vem com essas ideias É de cuzão Vocês ouviram? Vocês ajudam a decidir, certo? Eu só não sei quem é o MC Chico ainda Daqui a pouco nós vamos saber Vai lá Barulho pro Tano Barulho pro Augusto Moraes O mínimo Augusto Moraes Jurados em 3, 2, 1 Terceiro, terceiro Para o Impa pra ver quem começa Pode começar É o terceiro round Pra ser violentamente sangrento Grita O seu crânio Grita E hoje tipo Impacto é a minha poesia O seu crânio trinca Não seu crânio tem hemorragia Então dá licença Que o bagulho agora é Jack S E é isso mesmo Que essa rima Rui vai tomar no S Então dá licença Sai da frente Esta assinada É Tano Isso mesmo Respeita e fica calado Ou seja se for pra falar bosta É melhor nem atacar E nem adianta vir com essas respostas Da hora você vem pra batalha Com a camisa GG A pena é que o seu consciência É PP Então vai vendo Sua mente não flui mano É foda batalhar com o MC ruim Então vai lá Você falou do meu crânio Mas desse jeito Eu chego e te esclano Tá com hemorragia Então vou te falar Já que essa hemorragia Com conteúdo eu vou tapar Eu vou falar o bagulho não leva pra vida PP é só batalha É panela perdida Tô dá licença Bota lá Augusto é o 16 Mais uma vez Entrou prazer Primeiro meu freguês Panela perdida Eu falo na moral Quero ver panela Pra mente marginal Então vai ver Não é fruta Eu vou falando E tá ligado Só tô te esclano Aí mano Não tô falando Que essa batalha é minha Não adianta Pra você nem trazer Um jogo de cozinha Porque é desse jeito O mano tá foda E é isso mesmo O jeito é fazer o ovo E ir embora Cê tá ligado Desse jeito Não é esclano A ser com essas rimas Na moral Só tá passando É vergonha Então vai lá Na moral Vou falando pra você Desse caminho Volta lá Pra o seu condomínio Vocês ouviram Vocês ajudam A decidir Certo Barulho pro Tano Barulho pro Augusto Moraes Augusto Moraes 1 a 0 Jurados em 3, 2, 1 Tano pra próxima fase